Os Estados Unidos, um atirador matou três pessoas durante um festival gastronômico. Outras 15 pessoas ficaram feridas. Esse ataque começou por volta das 5h40 da tarde, no horário local, num festival que acontece todo ano na cidade de Gilroy, na Califórnia. A polícia disse que o atirador entrou no parque, onde acontecia o evento, cortando uma cerca e que usou um fuzil. Ele foi morto pouco depois de começar a atirar. Mas testemunhas falaram de um segundo suspeito que está sendo procurado. Ainda não se sabe o motivo desse ataque.